Fala aí, galerinha de Julia Capreira. Hoje nós estamos aqui no Roblox, Marretão e... E, gente, a partida já começou e eu sou a Marretona! Ihuuu! Ai, gente, eu sou a Marretona. Vou pegar todo mundo. E eu com o meu conjunto verde. Gente, o problema do Marretão é que a câmera são em primeira pessoa, então vai ser meio difícil aqui, né? Hum... Não é difícil, porque eu já tô um pouquinho acostumada, né? Opa, aqui já tem prazer, mas ninguém tá aqui, não. Tá, onde vocês estão, menininhas? Eu vou pegar todas vocês. Onde tá o levo? Ah, ali! Valeu! Você está bem ali. Calma. Eu vou me verificar se as portas estão fechadas. Ai, as duas estão ali. Ah, as três! O que? Ihá! Ai, peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, eu, 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 eu. Cadê o bacon? Menininha... Ihá! Peguei! Yes! Eu te peguei, menininha. Você vai virar um picolé. A menininha vai virar um picolé. Eu fechei a porta na cara dela, né? Nossa. Calma, eu acho que ela já vai escapar, né? Né? Né, menininha? Acho que você já vai escapar, né? Escapa! Você vai ser pega de novo. Ai, eu sabia! Nossa, menininha, já pulando bem onde tá a capa. Só valeu, menininha. Você ajudou muito o meu trabalho, tá? Já vou ir lá de novo no PC do meio. Né? Agora eu vou ficar camper? Não, acho que não, né? Dessa vez, nessa partida aqui não. Opa! Peguei! Não, não, como assim? Não peguei? Tá. Oiê! Peguei! Ela levou um susto. Peguei! Calma. Ah, todo mundo tá aqui. Eu cliquei no bico, cara! Eu cliquei! Ah, não! Eu cliquei! Peguei! Nossa, eu tô pegando todo mundo aqui. Calma. Fica pra cá, pessoa. Você não vai ser pega aqui, não. Calma. Ah, menininha, você tem sorte que o servo inteiro tá querendo te ajudar. Calma. Sorte. Olha. Só para ter. Peguei! Peguei, peguei, peguei! Uhul! Peguei! Peguei! Ah, não! Não peguei, não! Peguei, 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 peguei. Deixa você pra cá. Deixa você pra cá. Esse bacon aqui pra cá. Assim, ó. Você vai ficar pra cá, sim. Tá, bacon? Fica aí. Ah, enquanto isso a pessoa tá tentando hackear. Peguei. Peguei! Peguei! Ninguém escapa, cara. Peguei! Dessa vez você vai ser... Ah! Eu não acredito! Essa pessoa nem tem tempo pra... Peguei! Peguei você, bacon! Ai! Ah, meu Deus! Ah, gente! Esse aqui é um pega-pega! Isso tá virando um pega-pega. O Ninho vai morrer. Só tô de olho. Peguei! Você vai ser a minha vítima. Aê, congelou! Yes! Agora você vai ser a minha vítima, menininho. Ah, mas pelo menos ele tenta ajudar, né? Venha! Peguei! Pelo menos eu tenho esse bacon aqui. Venha! Venha, bacon! Você vai ser... Um... Um picolé... De bacon! Você não está feliz? Hein? Eu sei que você já vai escapar, então. Peguei! Não! Como assim? Não peguei o jogo assim? Você se dificulta a minha vida? Ah, assim não dá, né, jogo? Peguei! Você vai ser a minha vítima novamente. Eu sei que vai ser. Você quer, né? Eu sei que você quer. Peguei! Peguei! Peguei, peguei! Eu peguei o bacon, peguei o bacon, peguei o bacon, peguei o bacon! Peguei! Não, não peguei! Vou fechar essa porta aqui, ó. Eu peguei o bacon, peguei! Peguei! Yes! Eu vou capturar o bacon. Vem aqui, bacon! Vem aqui! Você vem aqui, o cara já olhando pra porta. Ah, não acredito! Calma! Você vai vir aqui, ó. Você vai ser... Você vai virar um picolé. Tá bom? Cadê o cara? Gente! Calma! Gente, cadê o cara? Cadê o cara? Ué! Ele sumiu? Ué, gente, cadê o cara? Ué, ué, ué! Ah! Eu vou pegar a pessoinha ali, ó. A pessoinha só fica errando ali, o pessoal, né? Você vai ser a minha vítima, menina. Peguei! Valeu, tá? Você correu bem na minha frente? Obrigada! Facilitou muito! Meu Deus, gente! Cadê aquele menininho? Mano, o menininho sumiu! Cara! Onde está o cara, mano? Sério, onde está? Cara! Mano! Gente, sério! Eu acho que ele estava meio bugado. Opa! Oi! Oi! Ah! Peguei você! Você vai ser... Você vai virar mais um picolé para a minha coleção de picolés. Ah! Nossa, estou feliz. Você vai virar um picolé. Virou um picolé, gente! Aê! Aê, gente! Todo mundo virou um picolé comigo. Essa minha marreta bonita de verde limão. Aê, gente! Consegui ganhar essa partida aqui. Todo mundo virou um picolé. Mais uns para a minha coleção. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!